Item 5, processo 48.523.45.2013.16. Estabelecimento de condições e prazos para republicação do preço de liquidação das diferenças, PLD. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Nesse caso aqui, embora o assunto chamado não reflete a realidade, isso aqui ainda é uma abertura de uma audiência pública. Em 11 de 4 de 2013, a SRG e a SEM elaboraram nota técnica 2, em que propõem estabelecer as condições e os prazos em que a CCE deve republicar o PLD. Em 8 de 4 de 2013, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública em matéria de competência da ANEL, artigo 3º e 19, que é precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A matéria, então, está em condições de ser liberada pela editoria. A dinâmica de obtenção do CMO e, consequentemente, do PLD é processo passivo de falha, seja por erro na inserção de dados de entrada, na adoção de premissas para execução dos modelos computacionais ou na elaboração do código-fonte dos modelos. Em situação em que o erro é detectado, caso o PLD já tenha sido utilizado pelos agentes para suas próprias decisões comerciais e para a liquidação do mercado de curto prazo, a republicação do PLD pode ser traumática por alterar a alocação de recurso financeiro entre os agentes. Por esse motivo, é que se torna necessário estabelecer as condições e os prazos em que, ao ser detectado um erro, pode ou deve-se republicar o valor do PLD. Para essas situações, a SRG sempre propõe estabelecer como critério que o recálculo e a republicação do PLD, em caso de identificação de erro na inserção de dados, no código-fonte ou na representação de algum componente do sistema da cadeia de modelos utilizado para a formação do preço, seja realizada apenas se a detecção do problema ocorrer antes da contabilização do mês no qual o PLD afetado tiver efeito. Uma exceção a essa regra seria no caso de ser comprovado dolo por parte de um dos agentes envolvidos. A situação em que se propõe que a republicação do PLD, com consequência a recontabilização do mercado curto prazo, ocorra em até 12 meses do PLD afetado. Que, em princípio, pelo que está no item 7, pode ficar parecendo que a regra já nasce frágil, porque se o objetivo principal é não recontabilizar ou não republicar, é só forçar a barra para detectar depois da contabilização. A primeira salvaguarda contra isso é que, se um ganha em função de alguma coisa, o outro perde. Então, imagina-se que todo mundo esteja vigilante. E a outra está mais adiante. A outra salvaguarda. A Zara sugere também que convite-se a efetuar o aprimoramento dos processos cada vez que houver detecção de erro, o CCA e o ANS, em conjunto, apresentam no prazo de até 10 dias a contato da identificação do erro, relatório de proposição de melhoria do processo contendo a identificação das frases relacionadas ao erro, juntamente com as ações adotadas. A superintendência propõe também a institucionalização de reuniões mensais da CCA com os agentes para tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia do programa a serem realizados antes do início do processo de contabilização de cada mês. Essa reunião seria a segunda proteção contra o problema que eu apontei antes. Essas reuniões que seriam realizadas todo mês antes da contabilização, seria melhor discutido o dado de entrada, etc. Mas o grande mérito é a vigilância de todos, porque se um ganha, o outro perde, então ele espera-se que não haja conluio para manter valores inadequados, desde que atendido aquilo que está lá em cima. Não é qualquer erro que vai resultar em recontabilização. Do exposto, com base nos autos do processo aéreo de Estado, voto pela abertura de audiência pública no período de 25 de abril a 26 de maio de 2013, por intercâmbio documental, para recebimento de contribuições, a menudo de resolução normativa que estabelece condições e prazos para o recalco de republicação do PLD, conforme a menudo está anexo a este voto. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, no período de 25 de abril a 26 de maio de 2013, para recolher contribuições com vista ao aprimoramento do propósito de regulamento em discussão. Próximo item. Item 7, processo 48.500, 36.53.2012.88. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à plantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Eletronorte. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. É um caso que poderia estar muito bem no bloco, mas foi distribuído para mim já em prazos que não era possível, chegou para mim, não era possível colocar no bloco. Mas são reforços em duas subestações da Eletronorte, a mesma subestação, mas dois equipamentos. Com investimentos da ordem de 25 milhões, com a RAP correspondente para os dois casos de mais de 3 milhões e 300. É o resumo do relatório. Curadoria. O processo foi instruído pela SRT com a nota técnica 82, do dia 11 de 4, que seguiu as normas internas, decretos, leis e etc., para chegar no resultado final da RAP. Diante do exposto, porque com a nota do processo de ser listado, voto por autorizar a Eletronorte a realizar reforços na instalação de transmissão sob responsabilidade, estabelecendo as respectivas parcelas de RAP, a preço de junho de 2012, no estímulo da resolução autorizativa anexa. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto o relator e o programa de diretoria decidiu por autorizar a Eletronorte a realizar reforços na instalação de transmissão do sistema do voto do relator.